Você quer montar um pacote? Você quer escolher sua configuração? Você quer financiar? Você quer pagar um bom preço à vista? New timer! Por exemplo, o notebook a partir de quanto? A partir de R$ 4.200,00, da KDS, é pronta entrega, é só vir buscar. Agora, quem quiser um pacotão? Um Duron 1000 com monitor Samsung de 15 polegadas, HD de 20, 128 de memória, multimídia de 56, impressora Lexmark Z22, mesa estabilizadora e Windows XP1, 985 ou 24 de 134,19. E tem muito mais aqui na Serra de Bragança, número... R$ 1.355,00... R$ 1.355,00, telefone... R$ 694,00, 2400... New timer!